TPMers, hoje é dia da gente experimentar chocotones que custam menos de 20 reais. E aí, será que são bons ou não? O Natal tá chegando sim, esse ano voou, não sei o que aconteceu, mas já estamos quase no Natal. E como todo mundo gosta de comer chocotones, eu tinha que fazer um experimentando chocotones pra vocês. Só que a gente vai dividir esse experimentando em dois. Um experimentando chocotones que custam menos de 20 reais e outro experimentando chocotones mais caros, gourmets. Então aqui a gente fez essa seleção maravilhosa de chocotones que custam menos de 20 reais. E temos chocotones trufados de banana com canela, zero adição de açúcar. Temos também o básico, que é um chocotone da Balduco, que sempre tem nos Natais. E chocotone que custa menos de 10 reais, que é esse aqui da Tome. Vamos experimentar então, que eu tô com fome. Então o primeiro que a gente vai experimentar é o da Tome, que custou menos de 10 reais. O chocotone, pra todo mundo entender, é uma massa fermentada. Em geral, essa massa fermentada vai fermento biológico seco ou fresco. E é como se fosse uma massa de pão. Então tem o tempo de descanso, tempo de fermentação, depois a gente leva ao forno e tudo mais. Essa massa, ela pode ser uma massa que vai manteiga, ou seja, ela é um pouco mais úmida ou não vai manteiga. Depende muito de pessoa pra pessoa. Eu vi aqui que alguns chocotones fazem fermentação natural, que é a partir do levain, que eu posso explicar um pouquinho mais pra vocês mais pra frente. Essa aqui não dizia que era uma fermentação natural. Então o que eu espero de um bom chocotone? Que seja um chocotone extremamente úmido, macio, que seja muito recheado, ou seja, que tenha bastante gotas de chocolate. Eu não gosto de comer aquele chocotone, que você quase nem encontra gotas de chocolate, que tem um sabor agradável. O sabor, em geral, é feito através de um aroma artificial de panetone. Mas tudo bem, também não tem muito problema. Esse aqui tá muito cheiroso. Tá bem bonitinho. Ele não saiu tanto da forma. Eu acho uma graça também quando sai um pouco da forma. Porque tem essa forma, a gente assa dentro dela. E geralmente, por conta da fermentação, ele tende a subir demais. Esse não subiu muito, tá bem bonito. Vamos cortar um pedaço. Esse aqui é o panetone. Vamos experimentar. Algumas considerações a fazer pra esse chocotone. Eu acho que ele ficou um pouquinho seco. Sente falta de uma umidade, sim. Talvez essa umidade pudesse vir um pouquinho na manteiga. Ou também da quantidade das gotas de chocolate. Quanto mais gotas de chocolate a gente tem aqui dentro, mais úmido esse chocotone fica. E eu achei o gosto dele um pouquinho artificial. Obviamente, como eu falei pra vocês, é artificial esse sabor do chocotone. Mas eu acho que talvez eles tenham exagerado um pouquinho a mão. Olha, ele tá seco. Você põe a mão assim, ele se esfarela um pouco, tá vendo? Pelo valor desse chocotone, ele custou R$8,80. Ou seja, é um valor super acessível. Ele cumpre o papel de ser um chocotone. Não é o melhor chocotone que eu já comi. Não é o tipo de chocotone que eu gosto. Eu gosto de um chocotone bem mais úmido, com bastante chocolate. Por isso, pra mim, a nota é 6. O próximo que a gente vai experimentar é esse chocotone trufado da Panko, que é feito a partir de fermentação natural. Considerações sobre esse chocotone. Eu achei ele bem maior, ele é mais pesado. Então, eu acho que a quantidade é maior mesmo do que o que a gente acabou de comer. Eu achei muito bonitinha a embalagem. Achei a parte plástica que envolvia ele também muito bonita. Essa forma também é super linda. E dá até pra ver que aqui tem bastante chocolate. Mas vamos ver dentro como que ele é. Lembrando que esse é o trufado. Ó, já tá saindo um monte de chocolate aqui na minha faca, hein? Ai, meu Deus! Assim que eu gosto. Diferenciais esse chocotone eu não comi ainda, mas é o que diz a embalagem. Então, ele é feito a partir de uma fermentação natural. A gente chama a fermentação natural de levain, ou massa madre, lá na Itália. Que é uma fermentação feita a partir de água e farinha. Você pode acrescentar algum tipo de açúcar pra ajudar nessa fermentação. E são micro-organismos que vão liberando CO2. E essa fermentação, você tem que ir cultivando ela, trocando ela, alimentando ela. E ela dura mais ou menos de 7 a 10 dias. E outra coisa que tem muito diferencial nesse chocotone é a parte trufada, que dá pra ver aqui. Que geralmente é uma ganache alcoolisada. Ou vai algum tipo de conhaque, rum, alguma coisa que faz essa ganache ser uma trufa. A gente vê que, diferentemente do primeiro, quando eu coloco a mão, ele não se desfaz. Então tá muito úmido. Olha aqui, gente. Vou experimentar. Pontos muito positivos desse chocotone. É muito úmido. Muito úmido. Tem uma quantidade enorme de chocolate. Tanto gotas de chocolate, quanto trufado. Não tem muito sabor artificial da essência de panetone. Porém, eu achei esse trufado artificial. A massa tá maravilhosa, mas o trufado nem tanto. Não me agradou muito. Por isso, a minha nota é oito. Próximo que a gente vai experimentar é esse chocotone com zero adição de açúcar da Santa Edwidge's. Edwidge's. Eu não sei pronunciar direito. Vou cortar um pedaço aqui. O cheiro tá super bom, não tá muito forte. Vamos ver. Aqui ele diz que ele é adoçado com sucralose, que tem fontes de fibra. E cara, ó, ao toque, dá pra você sentir que ele é super úmido. Quando você toca e as partes quase que se unem assim, ó, dá pra ver que tem bastante umidade. E tem bastante gotinha de chocolate aqui, hein? Vamos ver. Meu, esse é um chocotone que me surpreendeu. Tá muito úmido, muito gostoso. Uma quantidade bem boa de chocolate. Talvez pudesse ter um tiquinho mais, porque eu amo chocolate, mas tá muito suficiente. E eu não senti falta do açúcar. Olha que coisa louca. Tá muito bom. Muito bom. Eu comeria isso de olhos fechados e não diria que não tem açúcar. Tá bom real. Esse foi o mais caro do nosso experimentando de hoje. Hoje ele custou 19 reais. Mas eu acho que é uma opção super válida pra quem não pode comer açúcar, tem alguma restrição, reeducação alimentar ou até uma doença que não pode consumir. Pra mim a nota é 10. Eu gostei muito, me surpreendeu. Esse próximo é um clássico da ceia de Natal, que é o chocotone da Balduco. E vamos ver se ele é bom. Faz tempo que eu não como ele. Olha isso. Mano, essa quantidade de chocolate. Olha que sensacional. Ó, esse é o toque, como a gente percebe. Talvez ele seja um pouco mais seco. Mas as gotas de chocolate ajudam também ele a ficar mais úmido e mais gostoso. Vamos ver esse aqui. Tem algum sabor que me lembra muito a minha vida, a infância e tudo mais. Então me traz uma memória afetiva muito grande de chocotone. Mas eu vou dar agora a minha análise técnica. Eu acho que é um chocotone um pouco seco. As gotinhas de chocolate salvam ele. Se tivessem poucas gotas de chocolate, talvez fosse um chocotone bem complicado de comer. Ele não é muito úmido mesmo. Mas tem uma coisa que só esse aqui tem. As gotas de chocolate são bem amargas. Então elas dão um contraste tão gostoso na boca. Gosto afetivo de infância. É muito difícil avaliar esse chocotone, sério. O que eu sinto também é que tem um aroma tão de chocotone, tão presente, mas não é um aroma muito artificial. Como me traz muita memória afetiva esse sabor de Natal, sem nem explicar pra vocês, pra mim a nota é 10. Porém, se a gente for pensar na parte técnica, eu acho que pecou um tiquinho na secura. O que salvou foram as gotas de chocolate, porque tem bastante. Por isso, então a minha nota é 9. O próximo que a gente vai experimentar, e o último, é um muito ousado da Village, que é um trufado com banana e canela. Gente, eu nunca experimentei na minha vida. Será que é bom? Saiu da caixa, já dá pra sentir esse aroma. De banana. Eu tô achando até um pouco forte demais. E sabe uma coisa que eu percebi, que eu achei interessante? Eu acho que eles acabaram injetando aqui, ó, um pouco de chocolate. Nossa! Quanto recheio. Então dá pra ver aqui que tem bastante recheio. As gotas de chocolate, elas acabaram desaparecendo. Diante de tanto recheio. Dá pra ver que tem uma gotinha aqui, aqui. Vamos experimentar? Eu tô bem impactada com esse chocotone. Eu acho que cumpre a função de ser trufado. Mas, gente, é muito forte. Só pra deixar uma coisa clara, que quem ama banana com canela, vai pirar nesse chocotone. Pirar, porque tem muito gosto de banana com canela. Então, apesar de ser um sabor bem forte, bem presente da banana, com algum tipo de álcool aqui, eu senti que a canela ficou um pouco pra trás. É engraçado, porque o gosto da canela, em geral, ele sobressai todos os outros sabores. Porque é muito intenso. Coisas positivas sobre esse chocotone. É extremamente recheado. Mas muito. Ele é pesado, de tão recheado. Ele quase nem dá conta de segurar o recheio dele. Tem muito recheio. Em todo o pedaço, quase. São poucos os lugares que não tem recheio. E se não tem recheio, tem gotas de chocolate. Ou seja, é um chocotone muito agradável de se comer. A minha conclusão é a seguinte. Pra quem gosta de banana, vai se apaixonar por esse chocotone. É muito bom. Ele é muito recheado. Pra mim, eu acho que como o cheiro tá um pouquinho artificial dessa banana, também eu acho que faltou um pouco a canela, pra mim a nota é 8,5. Então, esse foi o nosso experimentando de hoje. O que eu achei muito legal é que ao comprar esses chocotones, eu percebi que existem diversos chocotones no mercado. Existem chocotones Romeu e Julieta, com goiabada e queijo. Chocotone de banana, com canela. Chocotone trufado, trufado branco. Enfim, é muito legal a gente pesquisar, ver o que cabe dentro do nosso orçamento no Natal. E deu pra perceber que existe cada chocotone pra cada bolsa. E todos são muito bons. E cumprem o papel de serem chocotones. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais desses chocotones vocês querem que a gente refaça. E lembrando que essa é a minha opinião. Só lembrando que semana que vem tem mais experimentando chocotones. Dessa vez chocotones muito caros. Vamos ver se eles são bons. E não esquece de dar o seu like, de se inscrever aqui, de ativar o sininho. A gente se vê amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.